Hoje, no quadro de Direito Ambiental do Portal AgroNews, nós vamos falar de um assunto simples, porém importantíssimo para quem desenvolve atividades que utilizam recursos naturais, que é o licenciamento. E o licenciamento ambiental existe no mundo jurídico porque é a forma como o governo, o Estado, a União, que cuidam dos nossos recursos naturais, tem de saber como o agente, como particular, deseja utilizar esse recurso. E para isso ele põe limites. O objetivo do licenciamento ambiental não é impedir uma atividade econômica, mas sim ajudar a fazer uma gestão dessa atividade econômica, de forma a trazer sustentabilidade, tanto para o meio ambiente quanto para a economia. Ou seja, a gente vai também proteger o meio ambiente e ao mesmo tempo fazer o desenvolvimento econômico, produzir alimentos, trazer moradias, espaço para que a gente more com qualidade e viva com qualidade. Pensando também no bem-estar. E falando de licenciamento, quais são os licenciamentos que nós temos hoje de forma geral? Bem, nós temos o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto de Meio Ambiente, que é exigido para empreendimentos que podem gerar significativa degradação ambiental, como uma grande usina hidrelétrica. Ou, dependendo do tamanho de um frigorífico, um confinamento, uma fábrica, pode-se exigir um EIA-RIMA. Se essa atividade estiver dentro de uma zona urbana, a gente vai pedir o WAVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Mas junto com isso e acessório, na sequência, eu tenho a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, que é muito comum para as atividades, enfim. E dentro do Estado de Mato Grosso, eu tenho mais duas licenças. A licença ambiental simplificada e a licença ambiental por adesão, que é a LAS e a LAC. Que elas são mais simples e dependem do rol de atividade que você exerce e o tamanho dessa atividade. E, por fim, se a gente estiver falando de propriedade rural, o que não pode faltar, que é o nosso conhecido CAR, que vem também com a autorização provisória de funcionamento. E se você precisar fazer supressão, tem as suas licenças afins. Além do licenciamento, em alguns casos, eu tenho também a outorga de uso de recursos hídricos ou de captação de água superficial ou subterrânea e ainda de efluentes. Fiquem ligados, porque esse é o nosso mundo ambiental e o licenciamento está aqui muito mais para proteger a nossa presente e futura geração do que causar impactos negativos. Basta seguir as regras. Gratidão. 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 Gratidão.